Olha a relíquia que eu encontrei no acervo do Senado Federal. Adivinhem quem era o Presidente da República nessa época. Jamais faltaria a esta tribuna em momento tão grave da vida do Congresso Nacional. Do Presidente da República que incentiva os anarquistas que aí estão. Que tiraram o retrato, inclusive, com o Dr. Sibá, como aparece aí na foto. São esses desordeiros. Não podemos viver a anarquia. É melhor que o Congresso se feche. Palácio do Planalto, onde está o maior ladrão do Brasil, que é o Presidente da República. E eu pergunto, as Forças Armadas do Brasil, onde é que estão agora? Elas estão obrigadas a velar pela Constituição. E eu pergunto.